Quem souber cantar nessa aí pra ajudar, graças a Deus a família tá aqui pra prestigiar e ajudar muito a gente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não pensaremos agradecer nunca. Vamos embora. O nome dessa música, Até Onde o Vento Vai, é o nome do nosso CD, lançamento hoje aqui no andar. É um prazer enorme estar dividindo esse momento por todos vocês. Tanto a família, quanto a família das outras horas aí e todos os parceiros das horas, muito obrigado. Até Onde o Vento Vai. Lembrando que o importante sempre foi sorrir, Alguém me disse um dia o quanto é bom estar aqui. Algumas palavras me confortam mais, Deixe a solução em um sim e gesto. Tanta coisa fácil de se aprender. Você tem a liberdade de escolher, Decida você mesmo que te faz só o bem. Tô sendo o sentido de viver intensamente, Se existem regras para tudo o que você faz. Muita coisa hoje é tão diferente, Do que eu ver que vivo, só um minuto atrás. Lembre de tudo que um dia aprendeu, Não se esqueça daquilo que te faz com o bem. Por mais que o tempo foi, Por mais que as coisas mudem, Quando a tempestade vou seguir assim. Para quem amaguei, Todos os seus valores, Até onde o Pento vai. Hoje tem a certeza que não pode ter, Devejo a chance assim, Solução é decisão e mente, Não entregue seu valor. Assim. 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 Sim, sim, sim Estou sem medo, vou dar a minha forma de pensar Mesmo a essência do meu tempo me levar Hoje minha intuição mostra o meu caminho Minha ajuda é de peso Eu nunca estou sozinho, nunca fecho As portas, tenho muito o que aprender Quanto informações, que jamais vai acabar O medo leva em trás, da coisa que aprendi Mas meus princípios nunca vão sair lá Vem! Não esquece todos os seus valores Até onde o vento vai Hoje tenho certeza que não vou esquecer Nem eu só faço assim Se eu gostar desse nome em mente Que o que segue é seu favor Cripe! 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 Onde tem a certeza que o amor que tem Tem, tem só, só tem, solucão a decisão Aê, agora, vou chamar todos vocês pra ir lá junto pra gente Quem chover é canta bem alto, aê Pra ver, só vocês, vai Vem, 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 vem Escuta a festa bonita, muito obrigado, muito obrigado senhor! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, vem Onde tem a certeza que não vai Escrever o ser bem Mas faz-se assim Solucão a decisão E mente Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Onde tem a ciência que não pode ser Perfeito, só sei Solução pra decisão e mentir Ninguém traga o seu valor Assim Ninguém traga o seu valor, irmão Jamais